Olá! Neste vídeo tutorial vamos aprender a avaliar uma questão dissertativa no questionário. Então clicamos aqui nas tentativas da turma e vamos fazer um exemplo aqui com essa aluna Lúcia Esmeralda. Então veja que aqui temos ainda não avaliado ou requer avaliação. Indo diretamente aqui em requer avaliação nós vamos para a questão que precisa ser avaliada. Então abre uma outra janela, podemos maximizar essa janela, vamos ler a resposta do estudante e aqui em comentário, faça um comentário ou modifique a avaliação, é que nós vamos clicar para fazer a avaliação. Então abre uma outra janela e podemos ter uma chave de correção aqui quando o professor configura e deixa essas opções de respostas para o mediador. Podemos então aqui fazer um comentário sobre a resposta do aluno e aqui então colocar a nota. Então vou, por exemplo, colocar aqui a nota máxima. Ao final eu vou clicar em gravar e pronto, posso fechar essa janela que a mudança já foi salva. Agora, para conferir, eu posso ir até o relatório de notas verificar se essa nota realmente foi salva. Então vou escolher aqui a aluna, que é a Lúcia Esmeralda, e vou conferir a nota do questionário com questão dissertativa e está aqui. Pronto, a nota da aluna foi automaticamente lançada após a correção. Importante que a nota final é sempre convertida para a nota que está configurada no total do questionário. Importante observar que a nota final vai ser sempre convertida para o total configurado na nota do questionário, independente do valor de cada questão que aparece quando nós vamos lançar essa nota. Nem sempre ela corresponde à nota final do questionário, mas aqui automaticamente a nota do aluno vai vir corretamente. E para finalizar, se essa atividade estiver configurada para que o aluno marque, ele poderá já ter marcado como concluída. Ou se for configurada para marcar automaticamente após o lançamento da nota, assim que nós lançamos a nota da questão dissertativa, ela também poderá ser marcada automaticamente, se for o caso. Até a próxima!